Permitam-me deixar hoje a razão de lado e falar com o coração e com a alma. Com o coração e com a alma de quem hoje, neste dia, se sente em casa porque está em casa. Eu nasci nas hastes do movimento democrático brasileiro. Numa época, na década de 70, em que o autoritarismo, o regime de exceção, não nos permitia momentos como este. Eu aprendi a arte da política dentro da minha casa. Eu escutava as conversas do meu pai com seus co-religionários do MDB de então, tentando ouvir atrás da porta. As portas eram fechadas e eles falavam aos sussurros. Demorei para entender por que a minha infância, a minha juventude foi tão silenciosa. Por que a determinada hora da noite não se via mais gente nas ruas. Por que as nossas liberdades não eram absolutas. Aprendi na minha juventude a importância e o quanto é sagrado o direito da liberdade só garantido pela democracia. Mas aprendi mais, aprendi que naquele momento foi precisa coragem e altivez de homens públicos do MDB, de tantos quantos se juntaram a ele para poder romper o silêncio e resgatar a nossa tão sonhada dignidade através da democracia. Digo isso porque hoje, emocionada, o destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida. Ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil. Aprendi com vocês. Baleia, nosso querido presidente, em cujo nome cumprimento toda a executiva nacional. Aprendi com todos vocês, presidentes regionais que aqui se encontram na figura, cumprimento do deputado Júnior Moc. Com o meu líder no Senado Federal, Eduardo Braga, com o líder da Câmara, Esnaldo, aqui fazendo um reconhecimento e agradecendo a presença de todos os deputados federais e senadores. Me permitam abrir uma única sessão aqui para citar o nome das minhas senadoras, minhas companheiras, Rose de Freutas, Nilda Godin e Maria Elisa. Aprendi com todos vocês, os nossos queridos governadores que aqui estiveram, prefeitos em nome dos quais eu cumprimento em nome do Ricardo e do Melo. Gostaria também de dizer, e principalmente, que eu aprendi uma grande lição com a militância do MDB. Com o MDB mulher, comandado pela presidente Fátima Pelares, minha presidente. Com o MDB afro, o MDB diversidade, o MDB ambiental, o MDB trabalhista, todos os núcleos do MDB aqui representados pelo Bruno, pelo Breno, pelo Nestor, pela Janine, pelo Maradona, Washington Maradona. Espero não ter esquecido de ninguém. Eu aprendi com o MDB que missão não se escolhe, se cumpre. Aquele que escolhe missão no campo da política, no caminho da política, é porque se perdeu da política no meio do caminho. Política é arte de construção, de construção no coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Há 55 anos, sonho e coragem fez com que JK edificasse Brasília. Gerando emprego, trazendo desenvolvimento para a região central, promovendo a integração nacional. Sonho e coragem. Uma nova arquitetura foi construída por homens e mulheres trabalhadores do Brasil. Hoje, o Brasil e Brasília precisam de uma nova estrutura, arquitetura política. Essa é a nossa verdadeira missão, a verdadeira missão dos democratas que aqui estão. E não só a verdadeira missão do MDB, mas dos partidos que se somam conosco num grande pacto nacional a favor do Brasil e do povo brasileiro. E eu rendo aqui as homenagens num agradecimento, reconhecendo o trabalho na luta pela democracia e igualdade de oportunidade a todos, em nome do PSDB, do Bruno Araújo e do União Brasil, do Luciano Bivar. Também aqui pelo representante do Cidadania. Essa missão, essa missão tem um clamor, ouvindo aqui todos que me antecederam, tem o clamor da urgência. A urgência porque o nosso povo, o povo brasileiro está morrendo de fome, depois de centenas de milhares de brasileiros terem morrido por uma saúde pública omissa, insensível e negacionista. Hoje, nesse Natal, nos lares brasileiros, muitos entes queridos partiram prematuramente. A minha solidariedade a todas as famílias das vítimas da Covid-19. Enquanto nos lares faltam cidadãos brasileiros, na rua nós temos o cenário da indigência total. A nossa missão clama por urgência e é urgente, porque o ensino básico precário faz com que a nossa juventude não tenha perspectiva do futuro, sem horizonte, sem esperança. Tem retira, infelizmente, das ruas, a rua que acolhe, acolhe mal. Urgência, porque os nossos trabalhadores estão desempregados. Aquele que estava na formalidade foi para a informalidade, quem está na informalidade está ganhando menos. Aquele que fazia bico já tem que sobreviver de dádivas. Urgência, porque nós temos uma política ambiental desastrosa, leniente com o crime, com a grilhagem, com a destruição da nossa biodiversidade. E esta leniência não queima apenas nossa mata e a nossa biodiversidade. Ela queima a credibilidade do agronegócio brasileiro, que é sério sim, que plega a sustentabilidade que alimenta o Brasil e o mundo. É preciso acabar com essa dicotomia. É urgente, porque o país não tem prioridades. Um governo que não tem projeto, não tem plano nacional nem regional de desenvolvimento. Um governo que não tem dinheiro, apesar de sermos um dos povos que mais paga impostos no Brasil. Porque sem prioridade, sem planejamento, não consegue aplicar o dinheiro onde necessariamente precisa. E aí faltam recursos para o mais básico, até as obras de infraestrutura e logística. E com isso, sucateia o nosso parque industrial, faz com que o comércio tenha portas fechadas e impede os nossos trabalhadores dos serviços poderem estar ganhando o seu pão. O governo que aí está, que cria crises artificiais. Mas é mais grávido com isso. Promove a discórdia, a polarização, como foi bem dito aqui. Numa única palavra, quero aniquilar as minorias. As minorias são hoje vítima do gabinete do ódio, que numa estratégia muito bem preparada, tenta impedir o pensamento crítico à oposição e à imprensa livre. Não vão conseguir. Não, enquanto estivermos juntos, nós do movimento democrático brasileiro, com todas as forças democráticas dos partidos que se somam conosco num pacto pelo Brasil. Presidente Baleia, queridos amigos e amigas, Alceu foi feliz quando disse que há um ano atrás, quando começou uma conversa comigo, a minha primeira reação foi de susto. Levei um susto, arregalei o olho e disse que o maior partido do Brasil tinha homens e mulheres à altura de representar a grandeza desse partido. Fomos construindo através do diálogo, ouvindo as ruas, conversando com os movimentos, com os núcleos. E chegamos à conclusão de que não só estou pronta, mas temos condições juntos de sermos, no futuro, o próximo a próxima presidente da República. Aceito ser pré-candidata pelo MDB, porque hoje é a história que convoca novamente o MDB a agir. E o MDB não pode se fechar ao chamamento da história. O MDB diz sim à história, ao país, porque tem na figura do presidente Baleia o nosso ponto de equilíbrio, do diálogo, da convergência, da capacidade de ouvir, da capacidade de aglutinar. O presidente Baleia é nossa ponte para o futuro, para que nós possamos estar ao lado dos homens experientes que passaram pelo nosso partido, pelos experientes que ainda nos guiam, como as estrelas guiavam os velhos navegantes, para que possamos estar junto com a juventude que aí está, representada pelos vereadores, pelos vice-prefeitos, pelos prefeitos deste partido, que é o partido mais municipalista do Brasil. O MDB diz sim justamente por isso, porque é o maior partido do Brasil, tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, um partido que sempre teve a coragem, a honra e a altivez de, nos momentos mais difíceis, lutar pelo que o Brasil precisa. O MDB diz sim, porque sabe da grandiosidade da missão que tem. E eu, e eu vou confessar a vocês, eu aceitei esse chamamento, porque eu senti o clamor da militância, da coragem, da energia e da esperança da juventude do MDB. Aceitei essa pré-candidatura, porque senti do movimento da força da mulher MDBista, essa vontade de termos uma primeira pré-candidata. Aceitei, porque senti no clamor de todos os núcleos que representam a diversidade, que é a nossa maior riqueza. Enquanto a nossa desigualdade, a nossa maior vergonha, senti deles, da base. E nenhum partido tem mais capilaridade que o Brasil. Nenhum partido tem condições de crescer tanto numa campanha como o MDB. Ulisses Marans dizia naquela época, vocês podem não encontrar uma porta de um banco aberto numa cidade do Brasil. Mas em qualquer cidade do Brasil, você vai encontrar uma placa do MDB. O MDB do município, o MDB da base, é ele que sustenta esse partido. Ele nos liga ao cidadão mais humilde, ao mais letrado, no ponto mais distante do país. E é por esse MDB que eu luto, porque eu sei o que está e qual é a maior bandeira que o MDB tem. A luta por democracia e justiça social. Gostaria aqui de deixar uma pergunta no ar. Dividida aqui em duas partes. Aqui foi dito por diversas pessoas. Agora, Simone, o MDB tem que apresentar o seu projeto de país, o seu programa. Antes disso, nós juntos do MDB temos que responder a uma pergunta que, repito, divido em duas. MDB, Brasil, que país que queremos? Mas, principalmente, para quem? O país que queremos é o país de uma educação pública de qualidade, para garantir igualdade de oportunidade ao filho mais humilde, no mesmo nível da oportunidade do filho mais rico. Uma educação que valorize o professor, que consiga mudar no currículo e modernizar o currículo para os desafios da vida moderna. Uma educação que garanta computadores, internet de qualidade. Inclusão digital tem que passar a ser direito fundamental da Constituição Federal. O Brasil que queremos é o Brasil do emprego, da geração de renda. É o Brasil que dá dignidade e cidadania ao pai de família. O Brasil que queremos é o Brasil do SUS, devidamente financiado, para que possa garantir a todos que precisam, não só a gratuidade, mas a qualidade do serviço público. Alguém disse aqui, e é verdade, o SUS nos salvou da pandemia. Mas também mostrou a necessidade de estar mais integrado com o sistema privado, especialmente com os institutos de laboratórios, de pesquisa, de remédio, de vacina, de inovação. O Brasil que nós queremos, que é o Brasil de todos nós, é o país que tem o mapa do desenvolvimento. Não do desenvolvimento só do sul ou do sudeste, mas igualmente, um país que tenha um plano nacional e regional de desenvolvimento para atender qualquer cidadão em igualdade e condições do norte, do nordeste e do centro-oeste. O Brasil que nós queremos é o Brasil que o MDB sempre criou, sonhou e por o qual ele trabalhou. Eu sei que muitos podem dizer não bastam boas palavras nem boa vontade. É verdade. O que é preciso, é preciso um grande movimento. É preciso um movimento democrático brasileiro. É preciso a história do MDB. O Brasil não pode mais estar à mercê de aventureiros, de outsiders. É preciso experiência administrativa e experiência de gestão. É óbvio que é preciso dinheiro. Não se faz nada sem ele. Mas a prioridade número um, e é ela que vai nos nortear na nossa responsabilidade fiscal, é a fome. Nada é mais prioritário que isso. Eu disse para vocês, já indo para o encerramento, que eu aceitei essa missão porque senti da paz esse anseio. Mas não disse qual foi o momento em que eu decidi colocar a minha singela experiência a favor do Brasil. Eu já fui deputada estadual, primeira mulher prefeita, reeleita prefeita do meu estado, da minha cidade. Já fui vice-governadora, a primeira mulher. Sou senadora da República. Minha verdadeira vocação é sala de aula, sou professora universitária, sou advogada. Quero dizer para vocês que nada disso me estimulou a aceitar o convite. o que me estimulou a aceitar o convite, além da experiência, sim, que adquiri com os meus colegas senadores, deputados federais e políticos do MDB, especialmente, Braga, nesses seis anos, sete anos, no Senado Federal, tendo a oportunidade de ser a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira mulher líder do MDB, a maior bancada do Senado Federal, a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira mulher a ter coragem, mesmo sabendo da derrota, de marcar posição, de ser a primeira mulher em quase 200 anos de história, candidata à presidência do Senado, a primeira mulher líder da bancada feminina, tudo isso... Brasil, na frente, Simone presidente! Obrigada. Brasil, na frente, Simone presidente! Brasil, na frente, Simone presidente! Muito obrigada. Brasil, na frente, Simone presidente! Nada disso foi decisivo. O que foi decisivo, e eu liguei imediatamente para o Baleia, foi uma notícia que eu li no jornal. No Brasil, hoje, 5 milhões de crianças vão dormir com fome. No Brasil, hoje, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que ficam dia sim, dia não, sem se alimentar. Esse Brasil é o Brasil que exige coragem, que exige altruísmo, que exige um esforço de todos nós. Como disse, não bastam apenas boas ideias. Não é possível falar apenas em responsabilidade social. É preciso ainda duas coisas. Que nós possamos entender o papel do Estado. O Estado ideal não é Estado mínimo, mas muito menos o Estado máximo. O Estado que precisamos é o Estado necessário e que dê um ambiente seguro para que o setor produtivo, para que o capital, para que o investidor do privado possa se somar conosco em parcerias público-privadas e, mesmo sozinho, possa resolver o problema dos nossos gargalos, dos serviços públicos, do problema de logística, do problema de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. É este, desta forma, que nós vamos desenvolver o Brasil. Dialogando com todos. Fazendo, sim, as reformas estruturantes administrativa e tributária, mas não essa oferecida pelo governo. Essa não serve, como nos serviram muitos projetos que só atendiam e beneficiavam alguns poucos. Como disse, estou no final da minha fala. Mas não posso aqui deixar de dizer que, nos momentos mais urgentes, o MDB se fez presente. No momento da fome. Foi do MDB do Senado Federal, meu líder Braga, que nós aprovamos uma PEC, garantindo que a renda básica é um direito fundamental em caráter permanente de cada brasileiro que aí precise. Não uma renda básica, permanente como o assistencialismo, mas uma renda básica como política de Estado e não de governo, que garanta, depois, uma porta de saída através do emprego para que outros possam assumir e entrar nessa fila antes de alcançarmos a nossa tão sonhada igualdade de oportunidades. Para isso, é importante falar em responsabilidade fiscal. Sem responsabilidade fiscal, nós já sabemos esse caminho nefasto. nós não conseguimos garantir seriedade para fazer o que precisa ser feito. Sem responsabilidade fiscal, sem as âncoras que também nós ajudamos a aprovar, o que nós temos é o aumento dos juros pela incerteza do futuro. É a desvalorização do câmbio, com ela, com o dólar alto, importando os produtos até primários, como arroz, como nós importamos, significa o aumento da inflação, do preço básico dos alimentos, da gasolina que colocamos no veículo para transportar. Na realidade, quando falamos de responsabilidade fiscal, nós estamos falando de baixo crescimento, de desemprego e, novamente, de miséria. Deixei, por último, para fazer um agradecimento especial ao meu querido Estado de Mato Grosso do Sul. Sem ele, eu não estaria aqui. Sem a confiança dos eleitores do meu Estado, eu não estaria hoje senadora da República. Comecei falando do meu pai com seus companheiros. Alguns deles estão aqui, do Mato Grosso do Sul ou do Brasil. Está aqui André, está aqui Moca, foi nosso colega senador. Está aqui, ainda que não em presença, mas nos brindou com os seus áudios e vídeos, dois grandes colegas do meu pai. E eles representam para mim o símbolo máximo do MDB vivo. Falo de Jarbas Vasconcelos e Pedro Simão. São homens como esse que nos inspiram, que inspiram os líderes que aqui estão, que ainda fazem política conosco. Então, encerro fazendo agradecimento, se me permitem. Eu gosto muito de poesia. Mas nesse momento em que o Brasil tem tantas incertezas e precisa tanto de esperança, nós falamos tanto de crises, eu quero dizer que eu acredito no Brasil. Eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho confiança. Eu venho do Pantanal Sul-Mato Grossense, de um Estado que tem dois terços do Pantanal, um bioma, talvez o bioma mais frágil dos biomas brasileiros. Sofre todo ano com queimada. Manoel de Barros, Pantaneiro, vendo a destruição do Pantanal, que depois, em menos de um ano, é capaz de ressurgir das cinzas, nos brindando com as cores dos nossos IPs, disse certa feita, abre aspas, as flores destas árvores, depois nascerão mais perfumadas, fecha aspas. Trago para hoje e para agora. Para nós, juntos, podemos dizer que depois seremos capazes de construir um futuro com raízes cada vez mais profundas, com troncos e galhos cada vez mais frondosos que possam abraçar a todos, com flores cada vez mais perfumadas para que possamos também oferecer cada vez mais segurança, oportunidade e felicidade para cada brasileiro e cada brasileira deste nosso imenso e amado Brasil. Juntos, somos a nova esperança do Brasil. Juntos com vocês, sinto-me preparada para ser a nova presidente do Brasil. Muito obrigada. Obrigada.